Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Genial Trends, nosso encontro semanal para falar sobre os assuntos mais pesquisados na internet, sobre economia e negócios. Eu sou Juliana Andrade, jornalista da Genial Investimentos, e vai se ajeitando aí na cadeira porque vamos começar. Roda a vinheta, Caio! Nesta semana vamos tratar sobre dois assuntos, Copa do Mundo, vai Brasil, e o IPO da Porsche, só coisas que envolvem pouco dinheiro, brincadeira de criança, brincar de carrinho e jogar bola. Vamos ao primeiro assunto então, a inflação da Copa do Mundo. Bom, a gente sabe que a inflação, ou melhor, o controle dela, é o principal tema econômico do momento, até porque não é surpresa para ninguém que tudo está mais caro. Muito mais caro, eu diria. E claro que com os itens mais consumidos durante a disputa da Copa do Mundo, isso não é diferente. Mas quando a gente olha bem de perto, dá um pouco de medo. Sabe aquele famoso vou dar só uma olhadinha? Durante a Copa, dar só uma olhadinha nos jogos sai bem caro. Pode custar até o dobro do que custou na última edição em 2018. Como diz Galvão Bueno, é, meus amigos, vai se criando um clima terrível. Entre os itens do levantamento estão refrigerante, água e cerveja consumidos em casa e fora de casa, aparelho de televisão, camisa da seleção, carne e as famosas figurinhas da Copa. O que mais surpreendeu no levantamento foi a escalada do preço do pacote de figurinhas, que saiu de R$ 2,60 em 2018 para R$ 4,00 neste ano. De pacotinho em pacotinho, a gente paga o salário de um ano do Neymar. Outros itens que surpreenderam de forma negativa foi a carne e a camisa da seleção brasileira, que aumentaram 79% e 40% de preço nesta ordem. No caso da carne, o aumento foi por conta do crescimento da demanda pelo mundo, aumento nos custos dos grãos, que servem de ração para os rebanhos, e queda nas áreas de pastagem por conta da crise hídrica entre 2020 e 2021. Quando o assunto é a camisa da CBF, a escalada do preço ficou acima da inflação acumulada no período, e isso porque o setor do vestuário vem batendo recordes de aumento de preço no último ano. O avanço é o maior desde 1995. E esse embrolho todo é por conta dos problemas na cadeia de fornecimento de matéria-prima, aliado ao aumento da demanda pela retomada econômica no pós-pandemia. Até porque, né, vamos combinar aqui que todo mundo quer uma brusinha diferente para celebrar e sair de casa depois de tanto tempo recluso. Ah, é por isso que as roupas estão tão caras... É, menino, bota um cropped, menino, reage, tá difícil reagir. Parece que é bom assistir o General Trending, que aprende tudo. Ô, Denise, mais um aumento para esse menino aí. E aí, Caio, você que é um grande entusiasta dos esportes, você preferiu fazer o quê? Comprar um pacote de figurinha ou dar uma entrada no HB20? Esse ano eu desistiria de comprar a figurinha da Copa, porque estava muito caro. Está caro, né, o negócio está caro. Agora, saindo da pelada no campinho para as corridas de carrinho, vamos para o nosso segundo bloco. Na quinta-feira, dia 29, a Porsche, empresa do grupo Volkswagen, abriu seu capital na Bolsa de Valores de Frankfurt, na Alemanha. Assim como seus modelos de carros que são de cair o queixo, a estreia da montadora no mercado de capitais também foi um espetáculo à parte, muito esperado pelos investidores. O capital da empresa foi distribuído em 911 milhões de ações da empresa, em uma surpreendente tirada dos alemães em referência ao modelo de carro mais icônico da Porsche, o Porsche 911, a versão live-action da Selly Carreira, namorada do Relâmpago Marquinhos. As 911 milhões de ações foram divididas entre 455,5 milhões de ações preferenciais e 455,5 milhões de ações ordinárias. E apenas as preferenciais foram listadas na Bolsa Alemã. 75% das ações foram vendidas para apenas 20 investidores. E 40% dos papéis, quase metade, ficou concentrada em quatro fundos. O soberano do Qatar e da Noruega, o T-Roy Price e o ADQ. E dado o tamanho da procura pelos papéis, aqueles investidores que tentaram fazer ofertas abaixo da faixa foram removidos da fila. E quase metade das reservas de ações não foi atendida. A procura foi tão grande que no mercado paralelo os papéis chegaram a serem negociados até 17% acima do preço de topo. No fim das contas, no dia da abertura, as ações saíram pelo valor máximo da cotação, a 82,50 euros. A montadora levantou 9,4 bilhões de euros e foi avaliada em 75 bilhões de euros. O sucesso do IPO colocou a Porsche no patamar da segunda maior empresa alemã na Bolsa de Frankfurt, atrás apenas da companhia telefônica Deutsche Telekom, que teve seu IPO em 1996, que foi o maior da Bolsa. Agora, o que será que a Porsche vai fazer com os mais de 70 bilhões de euros levantados na oferta? Bom, com esse troquinho de nada, a Volkswagen disse que metade do dinheiro vai ser destinado a um dividendo especial e o restante vai para o desenvolvimento de baterias mais potentes e transição para um mercado de carros elétricos mais sustentável. Bom, meus queridos, este foi o Genial Trends desta semana. Comenta aqui embaixo o que você achou dos temas que a gente abordou. E não esqueça de deixar aquele maravilhoso like e se inscrever no canal da Genial. Beijo, fui!